Parte 2 dela né, depois da parte do sax, seria em sol que fica, o sol que tá, fica dois grupos, 4x4 em semínima, staccato, tá, 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 sol, depois ré, então seria só a ordem. Não foi cheia, é, voltou pra sol, fazer essa ordem, em sol, tônica, sétima, sexta e quinta, dois grupos completos, compasso, depois mesma coisa, padrão igual em ré, Usando tônica sétima, sexta e quinta, estrutura clássica do plus, do plus elevado de baixo, né. O importante é manter a pegada, o modinho aí, vai descer, aí volta toda a sequência, 1, 2, introdução.